Oi e aí, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje, mais um Penteadeira Cápsula anual, espero que vocês gostem. Hoje aqui com a make bem bonitinha, bem garotinha, já saiu esse vídeo inclusive no sábado. Não sabe o que eu tô falando, meu amor? Cápsula da semana, vai lá pra você ver essa make aqui bem linda de bonita, tá? Que eu gravei junto com vocês. Mas vamos lá agora falar de Penteadeira Cápsula, mostrar o que eu usei na última cápsula, o que eu vou usar nesta nova cápsula. E eu vou começar pelos lábios. Hoje eu estou usando o Gloss Vanessa de Bruna Tavares, lindíssimo, amo esse gloss, ele é maravilhoso. Essa semana meio que foi a semana dos glosses, tá? Eu usei também um Tropic Tint de Ruby Rose e junto com ele eu usei o BT Plump Pump, tá? Das combinações que eu amo. E ainda BT Marble de Bruna Tavares, o Gloss Precious na cor Topaz. Realmente assim, foram os meus produtos de lábios desta semana. Junto com o Lip Balm de Coutinho Boticário, ainda mais acabadinho, estou tirando com uma espatulazinha de maquiagem. E lá no meu serviço eu tenho o Lip Balm da Visela, tá? O transparente. De pré-make, né? Eu tinha aí de skincare diurna. Suavize de LF Pro para a área dos olhos e o Hidragel Nutritivo de Nina Secrets para o restante do rosto. Tem sido uma ótima pedida por conta do verão, por conta dos dias muito quentes. E para a noite tem sido salve o hidratante firmador, junto com o Yalo Mais Cafeína de Boticário para a área dos olhos. E é sempre uso, tá? Seja na rotina da manhã ou da noite, Bepantalderma. Também é que é um queridíssimo, tá? Que não dispenso o uso. O que eu tenho para dizer desta nova cápsula para vocês? Eu vou ter um casamento esta semana. Minha tia vai casar, tem um casamento, vai ser no sábado. Inclusive, eu acho que vou fazer a make do casamento no make da cápsula. Então, me aguardem que talvez isso aconteça. Porque o casamento vai ser sábado, finalzinho da tarde. Então, vai dar tempo para eu gravar, que geralmente é o horário que eu gravo aqui com vocês, por volta das duas da tarde. Então, vai ser ótimo, vai dar para eu gravar. E aí, eu vou estar pronta para o casamento, que é no final do dia. Vamos aos produtos desta última cápsula e o que eu coloquei nesta nova cápsula. Vou começar por Primer, né? O Prime Hidra Hialuronic, de Oboticário, estava por aqui. Junto com ele, o Beter Blur, de Bruna Tavares, que está em processo de finalização, vocês sabem. Para a próxima semana, Hialuronic sai e entra o The Professional Leit Primer. Vocês viram que na última make que eu fiz assim, de casamento, eu usei o Pure Primer. E hoje eu venho com o Leit Primer. Base. Ainda estou usando a Skin Perfect, Perfection, Aqua Effect, ainda tem. Estou aqui espremendo tudo o que eu posso dela. A minha embalagem já está bem desgostada, bem desgostada. Vai descascando, conforme eu vou apertando, vai saindo tudo. Mas a base é sensacional, assim, fica maravilhosa. Gente, eu estou encantada com este iluminador. E também de Eldora, da linha Glam, a Skin Perfection, né? Que entrou no lugar da Aqua Effect. Maravilhosa. Para a próxima semana, não podia ser outra, né, meu amor? Boca Rosa. A base matte cobre tudo. Porque eu vou precisar de muita resistência. Vou precisar de uma base de boa cobertura. Vou precisar que a base dure bastante. Então, essa daqui é a minha nova queridinha, já que a minha Matte Effect não existe mais. Porque, né, saiu de linha. E a outra substituta seria a da Fran, no momento. Mas entre a da Fran de Boca Rosa, eu ainda acho que a de Boca Rosa dura mais, tá? Corretivos, Eldora Glam, também por aqui, e Dalla, que eu estou finalizando. Já tirei o dosador, então estou aqui tirando tudo. Mais alguns poucos usos e acaba também. Usos, perdão. Para a próxima semana, eu estou colocando um que eu amo e vai dar muito certo, que é o da Fran, gente. Sim, é um corretivo em chique, mas, meu amor, se você não sabe, esse bichinho aqui é sensacional. O meu tom nele é o tom M02. Não te preocupa se eu não disser as cores, tá? Aqui na descrição do vídeo tem tudo, gente. Eu sempre coloco todas as cores na descrição do vídeo, bem como o nome certinho do produto e a marca, tá? Os pós. Vamos lá. Para a área dos olhos, vamos continuar aqui com amarelinho e amarelão. Amarelinho para quando o corretivo é mais escuro, é mais azul na minha pele. Eu venho com ele porque traz essa iluminação. E o amarelão para quando eu já estou usando o corretivo de iluminação realmente. O pós solto da semana foi o de Mais Vaidosa Pro, que é um pó que está fadado a finalização esse ano. Por quê? Porque, infelizmente, a Mais Vaidosa já não vende mais os produtos próprios da loja. Então, ele vai estar saindo agora porque eu quero fazer um rodízio dos meus produtos antes de pôr ele para a finalização. Já que eu fiquei um tempão usando só o da Bruna Malheiros, né? Só usava os outros aqui em vídeos específicos, geralmente nos vídeos de quarta. Mas na minha vida eu estava só usando o de Bruna Malheiros. Não é um produto ruim, mas assim, tem melhores. E, dentre os melhores, eu vou falar de LF Pro, meu amor, que foi o pó que eu escolhi para usar novamente. É o pó Aveludado 03. Está maravilhoso. Ele, assim, é sensacional. O tom fica maravilhoso e a pele fica linda, selada, mate, aveludada com uma ótima duração. A escolha dos produtos está sendo proposital, realmente, por conta deste evento. Porque eu preciso de ótimos produtos. Os pós compactos, eu vou tirar este daqui, o Mate Filter Effect de Avon. E preciso dizer já que o outro tradicionalzinho é o meu queridinho, tá? Entre o outro e esse, eu prefiro o outro do que este à prova d'água. Então, já sabem, quando esse acabar, volta o tradicionalzinho que funcionava tão bem quanto esse aqui. Esse aqui, ele é meio difícil de sair e tudo mais. Coloquei aqui um pó que me ganhou muito, é o Fios Mood de Ruby Rose, Tom MS100, que é o meu tom, tá? Maravilhoso esse pó. E, lógico, o Vult não pode faltar, o meu translúcido, pra gente deixar tudo certinho no final das contas. Os blushes da semana. Eu vou começar com o líquido BT Plush Pump, que é de Bruna Tavares. Tô com ele hoje, ficou bonito, ficou discreto, ficou lindo. Ah, tô apaixonada pela semana aqui de hoje, mano. Tô simplesmente me achando. Temos aqui o Tropicália, que é o blush Camalã, o de Playboy na cor B. Preciso dizer que amo, acho que não, né? Continua por aqui mais vaidosa com seu bronzer. Lindíssimo. Triozinho da Fios Mood, sensacional. Usei este blush, gostei muito, é um blush mais aparecido. O contorno, amo. E esse iluminador, o que dizer? Deste iluminador. Com reflexo rosado, que lembra o produto que eu vou botar nesta cápsula, tá? Então, pra ficar dica pra vocês que não podem comprar o mais caro, investe no Triozinho Fios Mood. E este iluminador que eu amo, de chique, de intenso de oboticário, que eu uso ele muito por baixo da base. Passo ele assim, em diversos pontos e venho com a base e aí ele vai trazendo mais luminosidade. A base não perde a sua característica de ser mate, por exemplo, mas fica ainda com as partículas de um glow bem bonito. Seguindo, pra próxima semana, eu reuni aqui de blush, três opções, vindo com o cremoso, o cream blush da Fios Mood, o Tone Spirit, ou B150. E ele já tem aqui uma nuance de luminosidade, então eu uni dois produtos em um só. Meu blush é Shimmer com o cremoso. Coloquei dois blushes opacos, inclusive, se eu não usar o bronzer de Mais Vaidosa na make do casamento, eu pretendo usar o Magnolia de Bruna Tavares. Ou até mesmo fazer um combo dos dois. E ainda coloquei o de Natura, o Coral, a Natura Aquarela. Esse tom laranjinho ainda existe na marca, gente, se eu não me engano, tá? Até pouco na verdade existia, só que esse nome é bem, bem, bem antigo. Como ele tá aqui funcionando perfeitamente bem, eu sigo com ele, tá? Realidades. Coloquei aqui um contorninho que eu sei que não erra nunca, que é o Hula da Benefit. É só. E coloquei apenas dois iluminadores. Escolhi aqui o A Kiss of the Light, de Ruby Rose, que ele eu consigo também usar embaixo da base. E ele fica lindo, esse tom, tom 4. E eu coloquei o meu duocrome de Bruna Tavares, da linha BT Marvel, que é o Glam Pink, tá? Olha só. E, gente, quando você passa, o Glam Pink fica mais ou menos assim. Então, vamos trazer uma luminosidade aí pra essa make de casamento. Vamos de paletas. Na última semana eu coloquei a Bon Voyage, de Playboy, tá? Foi usada, inclusive esse tom aqui é lindíssimo. Lindíssimo. Esse tom aqui também, o chique. Sensacional. E aí também mais vaidoso aqui, com tons neutros, inclusive tons mais frios. Que a gente trouxe aqui, né? Um duquinho aí. Com tons mais frios e ainda assim que ficou lindíssimo. Próxima semana eu tô colocando só uma paleta. E sim, vai ser a paleta que eu vou usar pra casamento. Ruby Rose Mystic Glow. Eu confio muito, gente, nas paletas da Ruby Rose. Tá? São muito, muito boas. Essa daqui é lindíssima. Já usei vídeo com vocês. Mas ela precisa vir pro Batidão da Vida. E vai ser isso que eu vou fazer com ela esta semana. Ela tem tons de cintilantes lindíssimos, que eu vou conseguir usar facilmente pra compor minha make do dia a dia, minha make do casamento. Tem tons de marrons, que eu amo, mais quente. Aqui como esse. Tem esse aqui mais escuro. Tem um marrom quase um berinjelinha. Então assim, tem essa sombra aqui que é diferentona, que eu ainda não usei. Quem sabe? Máscaras de cílios. Essa bonitinha aqui está no acabados. Inclusive, eu já gravei o acabados com ela, porque já era, gente. Ela tá, tipo, caindo muito já quando eu faço a aplicação. Então já deu o que tinha de dar. Acabada. E essa daqui é que eu tô usando hoje, gente. Eu amo essa máscara. Que máscara incrível. É a Volume Stream de Make B. E a minha é uma amostra. Pra próximas semanas. Entra Mega Blaster Crush de cola trans de Avon. Por que que entra? Porque, gente, ela tá super acabadinha. Eu coloquei ela em uma semana pra rodízio. E eu notei que ela tava muito acabadinha. Mas acabada, inclusive, daqui eu pretendo finalizar também. Que é a da da Pop. A da da Pop, ela tem um efeito super filme. Que vai ser maravilhoso pro meu dia a dia de trabalho. Porque eu tenho um lagrimar, inclusive, olha só. Aí o meu cantinho vai indo. Aí se a máscara é uma máscara que não é tão resistente também, vai junto. Mas essa daqui, como ela tá mais acabada do que a da da Pop. Eu resolvi já colocar ela pra finalizar. E eu já fiz o pedido de uma outra dela. Pra eu ter aqui uma máscara boa da Avon. Que tem um preço bem baratinho. Porque ela tá da linha de cola trend. Então. E pensando no casamento. Benefit Bad Galbang. Por que ela? Porque ela tem aqui um pinheirinho maravilhoso. É uma miniatura, lógico, né gente. Mas vocês sabem que aqui eu trabalho muito na miniatura das marcas importadas. Pra gente poder usar, testar e ainda assim pagar um preço mais médio, né. Porque os produtos full size, tipo a máscara 200 reais, gente. Sem condição. Então eu pago 100 na miniatura e ainda uso bastante. Muito, muito, muito. E essa daqui vai ser a minha máscara escolhida de casamento. Bruminha da semana foi de Nina Secrets. A Nutri Fresh. É uma bruma hidratante. Eu preciso ter um pouco de cuidado. Mas funcionou bem com os produtos que eu tinha nessa cápsula. Então pra mim assim foi maravilhoso. Tá? Porque funcionou bem. Sim. Precisa ter um pouco de cuidado. Aí se você, assim como eu, tem pele aliosa. E mora em um lugar quente. Você precisa dar uma testada. Tem gente que gosta muito. Mas tem peles que ficam mais aliosas. Como é o caso da minha. Geralmente fica um pouco mais aliosa com ela. E pra gente finalizar. Bruma que eu escolhi pra essa semana. Foi a Matte de LF Pro. Tá? Que com certeza vai dar muito certo aí. Com os produtos que eu escolhi. E vai assim. Fazer com que a maquiagem dure muito mais. Principalmente por conta deste calosão que tá fazendo por aqui. Então com certeza foi uma ótima escolha. E provavelmente eu não coloquei aqui. Mas provavelmente eu vou fazer aí um duozinho dela. Com a bruma de visela. Mas como eu escolhi uma pra minha semana. Foi essa aqui. Tá bom? E é isso meus amores. Esse foi o Penteadeira Cápsula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Já não esquece. Deixa o joinha. Se você chegou por esse vídeo. Se inscreve. Ativa as notificações. Pra não perder nada. Deixa seu comentário aqui embaixo pra mim. Que a vida aqui é corrida. Gente. É uma loucura. Como a de vocês. Eu imagino que também seja. Mas assim que possível. Eu vou respondendo. Vou dando joinhas. Vou aí compartilhando um pouco mais. Das minhas experiências com vocês. Nos comentários também. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Pra você que é do outro lado. Um super mega vídeo. Beijo. Que sua semana seja maravilhosa. Maravilhosa. Que seja uma semana de vitória pra nós. Tá? Em todos os âmbitos. Muita vitória. Gratidão. Super, hiper, mega. Big beijo. Fiquei com Deus. Amo muito, muito vocês. E tchau.